Conselho e recomendação para novos talentos é sempre, estudar, estudar não é... Quando às vezes estamos a dizer estudar, as pessoas pensam sempre que a patria é mais que matricular a escola, entrar na fábrica, não, estudar, eu estudo até hoje. A forma de pensar, como pensar, ler muitas coisas e algumas coisas, dependentemente da tua forma de viver a vida e apreciar as coisas, porque cada um tem humor de forma diferente. Posso contar anedotas, tenho uma intervenção social também, eu falo para casais, então eu tenho que saber o que é que estou a dizer. Não posso falar em vão, muito menos sem incerteza. Então as coisas que eu digo para levar as pessoas, elas depois vão investigar. Aquilo que dizia que é verdade, aconteceu comigo? Epa, aquilo aconteceu, isso acontece, isso está escrito no livro, isso o vi ali, então elas depois se encontram, estão a perceber? Então é esta intenção de sempre estar atento às coisas. Mas o humorista não pode ser bom. Não pode.